Eu acho que a gente conseguiu, a gente cresceu, a gente conseguiu chegar em estágios que eu nunca achei que a gente chegaria, não é verdade? Nós chegamos lá, veja só vocês, estamos aqui no canal dele, estamos aqui falando do canal do famoso O comedor de culpa Não, não é ele também, mas caralho, o cara é um mito, a lenda, tá ligado? O cara maravilhoso, incrível E sabe quem apareceu nesse canal? Eu mento o peito da un... Aqui ó Veja só vocês, ouça a palavra dele Não faltou choque, botar na thumb, obrigado Não essa parte, essa parte aqui é outra parte Não, não... Feito, genial, velho, continue Quem chora é favas Aroma amadeirado Cheiro de pau Melhores memes da internet Defensão, ué, por que que o YouTube é que acabou de dizer, isso é genial essa thumb, ué? É, isso aí, conta positivamente pra plataforma Caralho, eu, hein? Vambora É nóis, galera, é nóis É nóis, estamos chegando, sim, no nível É muita fama É muita fama Caralho, eu, hein? Vambora Isso aí, a gente conta positivamente pra plataforma Meu Deus, que coisa horrível Eu boto o nó numa galinha Mano, não, que horrível Tá ótimo, maravilhoso, incrível Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau